Hello! Eu sou a professora Érica do canal Érica e Newton Inglês por Skype e nessa aula vamos para a parte final das preposições de tempo. Let's get started! Como usar as preposições de tempo do inglês? Parte 4, no preposition. Não usamos preposição com all. All morning, all day, all week. All month, all year, all night. Não usamos preposição com every. Every morning, every day, every week. Não usamos preposição com last. Last night, last Friday, last week. Não usamos preposição com next. Next Friday, next week, next month. Não usamos preposição com tomorrow. Tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow night. Não usamos preposição com yesterday. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Não usamos preposição em outras situações como the day before yesterday, the day after tomorrow. É isso aí por hoje. Marque uma aula experimental por Skype. See you next time. Bye bye.